Passe errado, equivocado do Camacho. Melhor pro Havaí, que agradece. Vem pro jogo. Lincoln, vira pro Willian, olha o gol! Marcelo Lomba, sensacional! Salva o que seria o primeiro gol do Havaí no chute do Pedro Ken. Olha só, Willian não pegou. O Pedro Ken de perna esquerda, com gol à sua frente, o Marcelo Lomba. Ainda voltou pra conseguir a defesa, que defesaça do Marcelo Lomba. Marcos vai pra bola, colocou na área, o desvio, Felipe faz a defesa. Quando raspou de cabeça o Fael, o Felipe atento, caiu no canto certo e defendeu. Cobrança de falta, o Marcos colocou ali no tumulto, subiu o Jones, não achou o Paulo Miranda. Tentou emendar o voleio, Júnior, perna esquerda! Tá na rede! Gol! E é do Bahia! É de Júnior! Perna esquerda, chutou forte, a bola passa entre as pernas do goleiro Felipe. Uma bola quase perdida, na linha de fundo, o Paulo Miranda acreditou, olha o bandeirão esticado do torcedor do Bahia. Veja a viagem da bola, na trajetória, o Jones sobe, não acha. Paulo Miranda acredita, erra no primeiro, evita sair do Júnior. No giro legal, faz o primeiro gol do jogo. Aos 37 minutos do primeiro tempo, quando não vinha bem no jogo Bahia. Júnior, camisa 99, abre o placar e bate para o ataque. Júnior, aí não acha ninguém, vai para a jogada individual, Júnior. No meio de dois, Júnior, linha de fundo, se enrolar para trás, pode pintar. Olha o Camacho, parou, meteu para fora! Perde uma incrível chance, o Bahia, de chegar ao segundo gol. O lance para o Camacho concluir, era logo que recebeu do Júnior. Mas ele ficou com o corpo meio, olha só, o Júnior acredita, vai na linha de fundo, joga ali com açúcar e com a fé do Camacho. O momento de bater era logo de primeira, com a perna canhota ali, quem sabe. Veja como o Júnior não teve espaço, mas acreditou, foi a linha de fundo, recuou. O Camacho, em vez de chutar com a esquerda, preferiu ajeitar o corpo para tentar de direita. Ô Thiago, o Júnior fez uma grande jogada, mas na hora da assistência não foi muito feliz, a bola correu demais. Cobrança do Disseu, olha o gol! Tá na rede! Gol! E é do Havaí! Na cobrança de escanteio do Fernandinho, a bola desviou no meio do caminho, veja aí. E um gol contra do Fabinho, camisa 55. Vamos ver o Marcelo Lomba, ainda fez menção de ir na bola, e ela foi mansamente ganhando o canto oposto, bateu na trava e entrou. Aí fica a dúvida, se o árbitro vai acreditar o gol para o Fernandinho, que cobrou o escanteio, ou para o Fabinho, que desviou na bola, enganando completamente o goleiro Marcelo Lomba. Com dois minutos de jogo, empata no segundo tempo, o Havaí cruzamento, olha o gol! Felipe Júnior tá na rede! E é do Bahia, Júnior, oportunista Júnior! Depois de uma defesa sensacional do Felipe, ele espalmou nos pés do atacante do Bahia, que vinha de trás, condição legal, empurrou para o gol, empatando o jogo. Em Pituassu, o toque do Reinaldo, o Felipe faz a defesa, espetacular por sinal, e o Júnior, de cara com o gol, empurra. E deixa tudo igual aos 33 minutos do segundo tempo, quando o Bahia parecia sem forças do Maranhão. É o Bahia pressionando, Lulinha, bateu! Tá na rede! E é do Bahia, Lulinha! Lulinha, camisa 77! Vira que vira bonito, Bahia aqui em Pituassu! Dois minutos depois do gol de empate com o Júnior, o Lulinha pegou uma bola no meio do caminho, parou, quase caído, bateu! Ela foi no canto direito do Felipe! Vira o Bahia pra cima do Havaí, 3 a 2 no gol de Lulinha! É a força da torcida que também vai para a área do Bahia. Fernandinho cobrou com muita força, ela passa por trás do gol. Brasileirão 2011, torça aqui! E olha só aí o Willian discutindo com o Marcelo Lomba, com o Paulo Miranda, jogo nervoso, jogo tenso. O próprio posicionamento dos times faz com que os jogadores percam a cabeça. E o Salvo Espínola tá chamando ali o Willian. Cartão vermelho pro Paulo Miranda, pro Fabinho, né? E pro Willian. Estão expulsos aí o Fabinho, camisa 55, e o Willian, atacante do Havaí. E os dois vão mais cedo pro Chuveiro. O Willian reclama ali que sofreu um golpe com o braço do Fabinho. Olha aí! É, primeiro atingiram o Fael, depois atingiram o jogador do Havaí. E o Fael, olha, que foi atingido, descontou, né? Descontou no Willian. Aí foi um desentendimento pra tudo quanto é lado. O Rafael Coelho também. Olha só, Paulo Miranda. Eu não vi o Fabinho se meter na história, mas ele acabou pagando o pato. E foi expulso, estão saindo ali abraçados. O Fabinho tentou acalmar as coisas, o Willian não gostou. Ele tá saindo ali, dizendo cobras e lagartos, hein?